Caso 15. Let's make a movie. Autores, Carla Freire e Carlos Silva, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. O conceito dificuldade intelectual e desenvolvimental refere-se à existência de transtornos que normalmente surgem no nascimento e afetam negativamente o percurso físico, intelectual e o desenvolvimento emocional de um indivíduo. A deficiência intelectual relaciona-se com a existência de déficits na capacidade mental, o raciocínio, resolução de problemas, aprendizagem, entre outros, que resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, impedindo que o indivíduo tenha independência pessoal e responsabilidade social em um ou mais aspectos do dia-a-dia. Por seu lado, a dificuldade de desenvolvimento mental relaciona-se com a incapacidade severa de longa duração que pode afetar a capacidade cognitiva, o funcionamento físico ou ambos em simultâneo, ou seja, abrange a deficiência intelectual e também a física. O conceito de dificuldade intelectual e desenvolvimento mental veio substituir o antigo atraso mental, que era medido com base nas pontuações obtidas na medição do quociente de inteligência, estando agora relacionado com os níveis de funcionamento adaptativo. No âmbito de uma unidade curricular de uma instituição de ensino superior, é proposta, aos estudantes, a realização de projetos de intervenção artística de tema livre. Face a este desafio, a Beatriz e o Diogo propõem-se a realizar uma curta-metragem documental com envolvimento ativo da comunidade regional, ou seja, considerando a participação não só ao nível de entrevistas, mas também em todo o processo de criação do filme. Após a abertura de inscrições, a Beatriz e o Diogo constatam que têm 12 pessoas inscritas. De forma a que todos se conhecem em Adar início ao trabalho, é marcada uma primeira reunião, na qual se pretende conhecer um pouco as pessoas e saber quais as motivações para a participação neste projeto. Fazem parte deste grupo 7 jovens, 3 jovens adultos e 2 pessoas séniores. Os jovens são 7, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Como ainda estão a estudar, alguns no ensino básico e outros no secundário, querem conhecer melhor algumas das áreas para possível prosseguimento de estudos. Neste grupo de jovens incluem-se dois grandes amigos de infância, a Rafa, que tem síndrome de Williams, e o Pedro, com trissomia 21. Quanto aos três jovens adultos, têm idades entre os 23 e 25 anos. São recém-licenciados e ainda não encontraram emprego na área das suas formações, estando dois desempregados e outro a trabalhar em part-time num café. Os três veem, neste projeto, uma oportunidade de alargarem horizontes. Por último, as duas pessoas séniores têm 65 e 67 anos. Estão reformadas e referem que gostam de aproveitar o tempo para aprender coisas novas. A área das tecnologias sempre as fascinou, pelo que o projeto surgiu como um desafio extremamente interessante. Depois das apresentações, a Beatriz e o Diogo referem que pretendem fazer uma curta-metragem com a temática, a importância da criatividade no quotidiano, e a explicam de forma sintética todo o processo, desde a criação da história à edição do filme. Para o que o projeto se desenvolva da melhor forma, é proposta a criação de três grupos de trabalho com quatro elementos cada. Contudo, a Beatriz e o Diogo não estavam à espera de um grupo tão heterogêneo de pessoas, entre as quais se encontram dois jovens com dificuldade intelectual e desenvolvimental. Como devem organizar os grupos? Incluir os jovens com dificuldade intelectual e desenvolvimental numa equipa, ou dar-lhes outras tarefas. Para debater Igualdade ou diversidade A quando da criação de equipas surgem algumas dúvidas. Qual a forma mais adequada para a criação das equipas? Agrupar as pessoas em função da proximidade de idades? Juntar as duas pessoas séniores com a Rafa e o Pedro, visto de serem grupos minoritários? Escolher os elementos da equipa de forma a obter um grupo heterogêneo, considerando as diferentes especificidades? Ou escolher os elementos de cada equipa de forma aleatória? Paternalismo ou indiferença? Nos momentos de tomada de decisão, é normal a discussão de ideias, o que permite aumentar a capacidade de argumentação. Quando a Rafa e o Pedro dão as opiniões, na maioria das vezes são ignorados pelos colegas mais novos, sem que exista um debate dos seus contributos. Ao assistirem a este comportamento, os colegas séniores defendem todas as ideias da Rafa e do Pedro, sem sequer as questionarem, com o intuito de proteger os jovens. Será este o comportamento mais adequado à situação? Por um lado, a indiferença dos colegas mais jovens. Por outro lado, o excesso de proteção por parte dos colegas com mais idade. Qual a melhor forma de proceder? Integração ou inclusão? Para a elaboração do argumento, é necessário pensar numa história, num fio condutor que permita a criação de uma narrativa. Existindo um tema geral, é importante a pesquisa de informações, assim como também um brainstorming de ideias, que permita criar um mapa dos principais conceitos encontrados. Durante este processo, são vários os contributos que aparecem, sendo os da Rafa e do Pedro muito relacionados com histórias ou personagens de filmes que eles já viram. Como deve reagir a equipa? Deve ignorar os contributos relacionados com histórias ou personagens já existentes? Deve aceitar, sem questionar, todos os contributos da Rafa e do Pedro? Ou deve tentar demover os jovens, explicando que é um filme novo, logo todas as ideias devem ser novas? Capacidade ou incapacidade? Ao serem confrontados com a realidade de terem de passar pelas diversas etapas para criar uma curta-metragem, Rafa e Pedro referem que não são capazes, que apenas querem ver como se faz um filme. Beatriz e Diogo não se dão por satisfeitos e informam que estão a contar com eles no processo e que toda a ajuda é preciosa. Será que o Beatriz e o Diogo estão demasiado confiantes? Estarão a Rafa e o Pedro preparados para fazerem parte de um projeto desta natureza? Será que existem condicionantes que os impeçam de participar ativamente na criação do filme? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. Igualdade ou diversidade? Ainda que todos tenhamos igualdade de direitos, na realidade somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser único e especial. É esta diferença que nos enriquece, na medida em que cada um de nós é como uma peça de puzzle que se encaixa para construir um todo. Para a criação de equipas, propomos uma distribuição pensada, onde possam estar elementos com diferentes características, o que permitirá a obtenção de um olhar mais abrangente de todo o processo criativo, através das diversas perspectivas. Capacidade ou incapacidade? Todos os seres humanos têm diversas capacidades e incapacidades, quer tenham ou não uma deficiência. O importante é ter o foco naquilo que conseguimos fazer. Ao rentabilizarmos e otimizarmos as nossas mais-valias, estamos a construir para um melhor desempenho de uma dada função, assim como estamos a desenvolver novas capacidades que anteriormente pensávamos não ter. Neste sentido, a proposta de resolução para a falta de confiança da Rafa e do Pedro passa pela motivação. Se eles vão ter dificuldades, sem dúvida que terão, tal como qualquer pessoa quando inicia uma nova tarefa. É importante que experimentem todas as fases do processo de criação de um filme, de forma a analisarmos em conjunto onde se sentem bem e onde conseguem desenvolver melhor as suas capacidades. Paternalismo ou indiferença? Quando nos confrontamos com algo novo ou diferente, por vezes sentimos-nos impotentes, na medida em que não fomos preparados para lidar com situações inesperadas. Por vezes assumimos uma atitude de indiferença perante o desconhecido. Outras vezes, temos comportamentos demasiado paternalistas, procurando proteger o que nos parece sensível e frágil. O importante é procurar o equilíbrio e tratar as pessoas como gostaríamos que nos tratassem. Neste sentido, a proposta de resolução para esta questão passa por pedir à Rafa e ao Pedro que desenvolvam as suas ideias que expliquem os seus contributos. Numa fase inicial, é provável que se sintam acanhados. Mas, com o apoio e motivação da equipa, a conversa começa a fluir. Esta discussão é muito útil, pois além de dar voz a todos, ajuda a desenvolver a capacidade de argumentação. Após o debate e ouvidos todos os argumentos, a equipa deve escolher os contributos que mais se adequam ao projeto. Integração ou inclusão Os conceitos de integração e inclusão encontram-se subjacentes em todas as questões colocadas neste curso. São as atitudes e comportamentos dos elementos do grupo que vão determinar se estão a integrar ou a incluir. A integração permite que um indivíduo faça parte de um determinado grupo, contudo as oportunidades não são necessariamente iguais aos demais. O conceito de inclusão pressupõe que, num mesmo grupo, todos tenham as mesmas oportunidades, sendo respeitada a diferença e os contributos de todos. A criatividade não nasce do zero. É necessário existirem experiências, conhecimentos prévios do mundo que nos rodeia, para que se possa criar algo. O importante é permitir o debate de ideias e, através das experiências antigas, fazer novos caminhos. Este processo permite a aquisição de mais experiências e mais conhecimentos, que, no futuro, poderão, também, servir de base a novos projetos. Desta forma, estamos a contribuir para o desenvolvimento de novas competências e a alargar o leque de experiências de cada um de nós. Moral da História O segredo está na forma de agir perante uma determinada situação e vê-la como um desafio a ultrapassar, procurando, sempre que possível, formas de contornar as dificuldades. Este projeto permite que todos possamos sair muito mais ricos, pois, para além da aprendizagem do processo de criação de filmes, aprendemos a lidar com situações inesperadas, aprendemos que a trabalhar em equipa conseguimos chegar longe e aprendemos a arte da resiliência. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.